Música Música Elninger no final, estamos aqui no grau da Avenida B Caralho, Elane que me acompanha nas lives, deu até um bolso pra ela né Elane Tá vendo, tá vendo Gratidão pelo carinho Pô, sempre Vitor, sou sua fã mano Elane, vem casada ou vem solteira Solteira, solteira Na pista Já deu uma olhada pra gata? Já, já dei, já deu E pelo jeito é robiosa, né? É verdade, é verdade Deixou falar, já era Isso aí, isso aí Caiu no meu papim? Já era, nesse pique Quanto tempo você parava na pista? Bom, já tô uns 3 anos já separado 3 anos? Graças a Deus Mas o que aconteceu? Pô, muito ciumenta, mano, não dá não, tô muito ciumenta Eu também sou ciumenta Não, e eu sou porra louca, sou da pista Sou da pista Faz tipo assim Bagulho também tem Tem pessoa que não quer agir tranquila, né? É isso aí, é isso aí, velho Fala a gente pensar coisa É isso aí Mas ela pensa o que ela quiser, mano Não tô na pista, foda-se Tá comendo muita mulher? Pra caralho Famosa entre elas Joga pra lua, joga pra lua Famosa língua furacão, né? É isso aí Mas tu é raiz ou tu usa brinquedo? Não, não, não Raiz, raiz Raiz? Raiz É Isso aqui é raiz, né? Não vem pensando que vai não, mano Isso aqui é raiz Mano, obrigado Carinho, gratidão Minha fã Tô feliz pra caralho em ver ela aqui E é isso Joga pra lua, que é sucesso É sucesso, joga, joga LG Rebelinho não para Casa de Chão da Brinda B no Grau Olha a morela que eu achei Tô com a gordinha da Santa Lúcia Ai, a gordinha é maravilhosa É? É? É óbvio Poderosa, né? Ai, delícia Delícia, né? Ele tá solteiro, tá casado? Sou casado e muito bem casado Cadê ele? Cadê ele? Aqui o marido Acompanhou, né? Com certeza Se não acompanhar da B.A. Se não acompanhar Gordinha, Gordinha Ah, é Tá bom É, pôno com coça e tá para a lomba É, tá para a lomba É, ó Tá para a lomba A Vascaína, vem cá Tá sofrendo pelo marido Tô não, ganhou hoje Ganhou hoje Ganhou, ganhou Milagre, milagre acontece Saímos da dieta, saímos da dieta Adeus, por adeus Também a Vascaína? Com certeza, com orgulho Vamos todos cantar de coração Acho de volta É o meu pé É, é, é Pessoa, me tiveraço português Mas com o da gama mais uma vez Se puder Ele também é Vascaína Sou Flamengo Quem é o time que rouba o Brasil inteiro É? É O que é certo no Brasil? É, sem a palavra Nada no Brasil é certo Gente, que mica é esse Que eu tô apagando É, vou Vai, vou Joga Vai, vai Joga Joga NG Berinho não para Joga pra lua Acabou Pode cortar Pode cortar Pode cortar NG Berinho não para Toma aqui no grau Da menina ver Olha a morena Que eu achei Dá uma rodada, morena Oi Morena Tatuada Cara de trouxa Cara de trouxa Por que? Muito trouxa Dá um coração ferido? Oi? Dá um coração ferido não, né? Tá curando Tá curando Uma morena dessa não precisa ficar sofrando por homem Mas é que acontece Coisa da vida que acontece, né? É, melhores famílias Sim, com certeza Gente, tamo aqui Mano, a caipirinha dele é melhor Eu aproveito Posso falar Fala um pouquinho como que é Pra poder contratar vocês pro evento Como que rola, como que é Então, é só entrar no Instagram E no Twitter Aí eu mando a mensagem no direct E se contratam É tão verde, né? Esperando Sim Olha a tatuagem dela Que isso, morena E outra Ela Eu fiquei Tipo assim Babacado Que ela não bebe E faz uma caipirinha maravilhosa Ela sabe o ponto da caipirinha É dom, é dom É dom, né? O que você faz Você faz bem bem, né? Tem que fazer bem feito, né? E qual o estilo de homem que você gosta? Ah, eu gosto de feio Gosto de feio? Quem gosta de homem bonito A gente é de modelo, né? A gente foca no feio Gosto de homem rústico, né? É rústico Aquele que você mostra para as amigas Você procura uma foto mais bonita E não tem Mas aí o lance todo Você tá sofrendo E provavelmente sombrando pelo homem feio Você botando na balança É melhor sofrer pelo homem feio Ou o homem bonito? Verdade, pelo bonito Vai dar o mesmo trabalho que o feio O bonito Ainda bonito Porque o feio ele é abusado, né? Você dá a confiança pro feio Ele começa a agir como se a feia fosse você E te pisa E acontece Tem aqueles feios, infelizmente, que sejam bonitos Mas o bom da gente, quando a pessoa é feia Que a pessoa faz valer a pena O sexo da pessoa feia é muito melhor do que a pessoa bonita É um detalhe Isso aí é um detalhe É um detalhe É um detalhe É um detalhe Aquele não sabe quando vai fazer a próxima vez Aí quando faz, representa O bonito não O bonito transa toda hora Sim, porque vai ter outra É, vai ter sempre uma no dia seguinte O feio não, o feio não sabe quando vai ter o próximo Então ele vai representar, vai dar o melhor Aí a boda Eu sou feio Fala com experiência própria você Claro Só que eu sou um feio labioso Deixar eu abrir a boca já era Isso é você que tá sendo Agora eu falo que é sucesso Joga NG velho não para Casa da velho da B é no grau Tô com o Jãozinho do grau Rei do grau, rei do grau Cara, eu tô cada dia aprendendo mais Aperfeiçoando O que é que é o grau na tua vida? Pô, mano, te falar Eu tiro como eu lá, tia, tá ligado? Faço meus correzinhos E quando eu volto eu dou um grauzinho Fico tranquilo É isso, bota pra f*** Pega, tia Jogou no zero Oi Vai Vem, boteca Que isso, preto Sai o Jãozinho no grau Segue lá Meu nome no Instagram Botou pra f*** Dá pra rodar contigo aí? Toma aí Segura aqui Chega, chega, chega Vai! 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 Jair, Barrocas! NG, Barrio, não para! Estamos aqui! No grau, na Avenida B! Rapaziada está de bicicleta aqui também! O pessoal da moto parou um pouquinho! Pera aí! Calma aí! Botou no papo dele aqui! Que ele fique para cima, porra! Ah, a mulher está perdendo! Ah, muita coisa! Segredo! Ela fala o que? Quando tu vem, amor, empinar comigo! Ah, ela quer, né? Arrastar o cabelo, arrastar a mãozinha! Aquele pique! Valeu qualquer arma que sobe na bicicleta, né? Ah, calma! 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 Ei! Mostra para ela o que ela está perdendo! Vai! Empina! Chega ela! Vai! Chega ela! Empina! Oi! 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 Tira! Quem é que você está perdendo, tá? Pega! É! Jogos para a lua! Que é sucesso! LG Belinda para! Tô com o Diogo! Pra cima! Ó a roda! Tô com o Diogo! Tá pra cima aonde? Eu tô com o Diogo! Tô com o Diogo! Tô ou lá! Tá indo! Daquele pica, hein? Gostoso, maravilhoso! Gostoso, maravilhoso, hein? Gostoso! Vai! Tira Camila, tira! Tira Camila, tira! Tira Camila! Tira! Tu é ali, tu é ali, ó Pega, pega Ó aí Ó aí, fremo Pra cima, né? Tá dançarino quantos anos já? Ah, desde pequeno Desde pequeno? Desde a barriga da minha mãe Tá solteiro, tá casado? Solteiro Na pista fica outro Tem que cantar sem dançar É isso aí, vai Casa da Avenida Bielo Grau Ó o dançarino da noite Oi Porra é essa? Eu nunca vi não Joga pra lua Que é certo NG menino Vai ter ouvido o Pinheiro Joga pra lua Não vai se apaixonar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL